E aí é outra questão. Repito, o deputado, o deputado, ele é aprendiz, vamos dizer assim, aprendiz, está aprendendo. Então, ele tem que entender, tem que entender que o projeto, digamos, nós temos dez projetos do Ministério da Educação lá cadastrado. Não é projeto que eu mando para ele. Ele tem que bater no Ministério da Educação e dizer, ó, Foz do Iguaçu precisa de uma creche. Foz do Iguaçu precisa de uma escola. Só é preciso ele ir lá. Ah, né? Eu já fui várias vezes lá, mas não encontro ele lá. Então, assim, eu vou sempre nos deputados bater na porta. Então, se ele quiser trabalhar, tem muito espaço para trabalhar. Agora, pelo amor de Deus, ficar dizendo que Foz não tem projeto, é só ir lá no Ministério da Educação e perceber. Quanto a moradias que Foz teria perdido, não apresentado nenhum pedido? Isso aí é o contrário. Foz do Iguaçu foi um dos únicos municípios do Paraná que cadastrou terrenos. O que é que o Ministério da Habitação, o Ministério das Cidades fez? Cadastrou, abriu um espaço para que os municípios cadastrassem terrenos e quem tiver terrenos terá prioridades. Foz do Iguaçu foi um dos municípios que mais cadastrou áreas para a Habitação Popular. É grande o volume? Grande o volume. Seria em torno de duas mil moradias. Caramba! Agora, aí onde preciso. O deputado agora tem que ir lá, bater na porta e dizer, ó, mas cadastrado, Foz tem. Pode ter certeza que tem. Sobre ainda a saúde bucal, então, Chico, eu conversei essa semana com as coordenadoras...